E aí gurizada do canal Tendel Cesarado, sou mesmo que é Adriano e hoje eu tô aqui na Eco Pousada Recanto Tucano, aqui no Morro da Burrússia, na cidade de Osório. Segue aí! Então gurizada, hoje eu tô aqui na Eco Pousada Recanto Tucano, aqui na Burrússia, na cidade de Osório, aqui no Rio Grande do Sul. Quero mostrar pra vocês então aqui um pouquinho dos jardins aqui do local. Temos esse arroio que corta aqui, então as terras. Temos aqui uma praia, né, tem um lugar bem bacana aqui pra tomar uns banhinhos, temos esses banquinhos aí, o pessoal que gosta de tomar um chimarrãozinho, bater um papo com a família, com os amigos, toda essa borda aqui, ó, então dá pra gente aproveitar aqueles momentos especiais, num lugar onde tu pode estar descansando, curtindo teu fim de semana, tuas férias. Olha que bacana esse banco aqui feito de roda de carreta, aqui temos o rio. Aí tu senta aí, ó, vai curtir um pouquinho essa natureza, sempre com essa vista maravilhosa, olha aí pessoal, os coqueirinhos, ali nós temos uma trilha, no outro momento eu vou estar mostrando, aqui nós temos uma piscina que eu já mostro pra vocês, temos quiosco, churrasqueira, aqui servido o café da manhã. Então pessoal, vou mostrar pra vocês a piscina aqui da Eco Pousada, ó, tomar uma duchinha antes. Essa aqui é a área então, onde no verão tu pode estar desfrutando aí, aquele banhinho bem gostoso. Temos a opção então da piscina e temos a opção do rio, né, pra quem gosta mais de uma água corrente, ou pra quem gosta da piscina, que tem as cadeiras que são colocadas aqui no verão. É um lugar muito bacana, fica aqui curtindo, ó, aquele banhinho de piscina. Um silêncio, uma paz, uma tranquilidade inexplicável. Então saindo aqui da piscina, pessoal, nós temos aqui um quiosque, ó, tu pode estar vindo aí com a família, com os teus amigos, a mesa, banco, cadeira, churrasqueira, pia, tudo na mão, pra tá fazendo aquele churrasquinho, aquela confraternização de família. Temos uma pia aqui, ó, com sabão, papel, espelho, banheiro masculino e feminino, né, os dois banheiros, então eles têm ducha quente, vaso sanitário, que é pra ti na hora que está tomando teu banhinho, já sai prontinho pra tua cabana. Aqui, pessoal, essa área aqui é onde então é servida o café da manhã, as refeições, né, conforme foi contratado. Aqui são as cadeiras, então, lá da piscina, ó, tem alguns artefatos aqui, então, do interior. Essa área aqui, então, ela é destinada pro café da manhã. Então viemos lá do arroio, né, a parte de restaurante, piscina. Agora vamos entrar aqui na cabana do Teandel, essa aqui é a cabana Tucano. Então aqui temos, então, um garagem privativo, temos aí, então, a churrasqueira, pia. Aqui vamos entrar na cabana que o Teandel vai ficar essa noite. Uma cabana muito charmosa. Então aqui nós temos cama de casal, temos aqui a cama de solteiro. Aqui nós temos TV de tela plana, mesa, fogão. Muito importante aí, pessoal, ar-condicionado. Toda a cozinha completa com pia, com panela, com talheres, pratos, xícaras. Temos aí micro-ondas, temos geladeira, temos essa linda e maravilhosa lareira aí pro pessoal que quer vir aí no inverno. Ele fornece a lenha. Aqui temos um banheiro, tudo muito limpo. Temos aí pia, temos armarinho, vaso sanitário, ducha quente, eletrônica. Tudo muito lindo, tudo muito organizado pra que vocês possam desfrutar de momentos super agradáveis. E também eles fornecem toda a roupa de cama pra te não ter nenhum trabalho de estar trazendo. Então saímos ali então da cabana do Tucano. Aí tá o carro do Teandel. Aqui eu vou mostrar pra vocês um outro chalé, uma outra cabana. Muito charmosa. Toda feita em madeira. Aqui então temos uma sala. TV de tela plana. Aqui lareira. Olha que lareira top, gurizada. Muito show de bola. Sempre com essa vista, então, pra todo lado aí, com a natureza do local. Aí ó, uns quadros. Aqui a cozinha também completa. Fogão, geladeira, com a louça, panela, mesa, tudo certinho. Aqui temos o quarto, bem arejado. Olha aí, como vocês podem ver, muito bacana. Aqui nós temos um banheiro, um banheiro especial. Também com pia, vaso sanitário, espelho. E temos essa banheira de hidromassagem, gurizada. Pessoal que gosta aí de tomar um banhinho aí com uma hidromassagem. Bem bacana. Tá aí a dica do Teandel. Aqui também temos uma ducha elétrica quente. É ou não é bonito os lugares que o Teandel mostra pra vocês? É só aqui no Morro da Borrúcia, na Eco Pousada Recanto Tucano. Então vamos sair aqui do chalé. Aqui nós temos mais uma cabana, tá ocupada. Tem vídeo no canal, outra vez que eu fiquei aí. Dá uma conferida, vou deixar o link na descrição. É um lugar muito bacana mesmo, gurizada. Olha, uma natureza exuberante. Um lugar de paz, de tranquilidade. Pra quem gosta de curtir, bons momentos, descansar, recarregar as energias. Todas elas têm garagem, então. Todas as cabanas tu pode estar estacionando no teu veículo. Fica protegido. Todas têm churrasqueira. Todas são completas. Com todos os tecidos domésticos. Tudo que tu precisar, em um só local. Então aqui também temos um lugar bem bacana. Aqui um jardim, ó. Onde tu pode vir aí, tá tirando as tuas fotos. Olha só que show de bola esse banco. Tudo feito com roda de carreta. Olha aí. Então vem aqui, tira tua fotinho. Dá uma curtida nessa natureza. Esse lugar top, gurizada aqui, ó. Morro da Borrúcia, aqui na cidade de Osório. Aqui nós temos então a entrada do local, onde tem a recepção. E eu vou estar mostrando pra vocês logo mais acima. Temos o mirante. Temos outras cabanas. E na sequência, então, vou estar mostrando pra vocês. Ô, gurizada, olha que interessante. Aqui eles têm criação de pavão, ó. Olha que bicho lindo. Então quem quiser, aí, tiver interesse em comprar aí os filhotes ou já adultos de pavão. É só entrar em contato, então, com a pousada. Todos os contatos estão na descrição do vídeo. Ó, gurizada, aqui eles também têm criação de ovelha, ó. Quem quiser, tiver interesse. É a coisa mais linda aí, pessoal, que tem criança aí, que quiser passear no local aí, em contato com a natureza. Olha aí, que bonitos esses bichinhos, ó. E aqui, ó, bem interessante. Aqui nós temos as placas solares. Foi a primeira... Foi o primeiro lugar aqui em Osório. Que teve, então, esse trabalho de ser autossustentável em energia. Olha aí, ó. Quer falar comigo? Quer falar comigo? Então aqui, ó, na Eco Pousada, nós temos esse diferencial, pessoal. É um lugar mesmo, aqui, com contato imediato com a natureza. Olha aí os painelzinhos solares. Tudo aqui é gerado através, então, a energia dos painéis solares. Olha aí, que bonitos esses bichos. E agora nós vamos subir ali em cima, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês a vista. Tem um mirante ali. Agora eu vou mostrar essa cabaninha aqui pra vocês. Então, pessoal, saímos ali, então, dos painéis solares, ali das ovelhinhas. Agora eu vou entrar aqui na cabana lagarto. Uma cabana bem diferenciada. Olha que show, Grisada, a vista que tem aqui. Então, pessoal, ó, temos aqui garagem privativa, também com churrasqueira. Temos a pia. E agora vamos entrar aqui, eu quero mostrar pra vocês que cabana charmosa. Todas estão completas, né, com pia, com fogão, utensílios domésticos, micro-ondas, forno elétrico. Olha que bacana. Lareira, todas com TV, tela plana. Olha que show, Grisada. Um lugar bem amplo. Ó, ar-condicionado, ventilador de teto. E aqui também temos aquela banheirinha. Olha só, o pessoal gosta aí de tá curtindo aí uma banheirinha. Também temos aí ducha elétrica quente, vaso sanitário, pia. Tudo muito limpo, tudo muito organizado. Olha aí, ó, tomadas pra carregar celular, notebook. Olha a visão daqui, Grisada. Olha a visão. Olha só. Ali nós temos uma caixa d'água, vou mostrar pra vocês. Que vem a água toda abastecida, então, pela nascente. Então, pessoal, vamos chegando aqui no mirante. Então, aqui da Eco Pousada Recanto Tucano. Aí temos o banquinho pra gente sentar e aproveitar esses momentos mágicos. Que só aqui nesse lugar oferece. Vejam a vista. Que tal tomar aquele chimarrãozinho? Pessoal que tá de lua de mel. Os casais em geral. Família, amigos que gostam de ter momentos especiais. Esse aqui é o recanto, então, do Tucano. Aqui na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. E temos toda essa área aí com criação de ovelha. Pra vocês que estão curtindo, tem algumas trilhas em meio a mata nativa. Lugar super especial. Vários coqueiros, as árvores, muita sombra. Lugar pra quem realmente gosta desse contato. De descansar e recarregar essas energias. Bem pertinho de Porto Alegre. Aqui no Morro da Burrusa, na cidade de Osório. Quero aproveitar e deixar um recadinho pra vocês aí, inscritos do canal. Que agora vamos ter vários vídeos aí, bem bacana. Com muita parceria aí, com muito desconto pra vocês. É só você ficar ligado aí. Aqui no canal Tendel e com a Zarada. Que proporciona tudo isso pra vocês. Ah, tá errado. Ô, meu, como é que é o nome da pousada? Vamos parar aqui, vamos começar de novo. Como é que é o nome dessa cabana? Claro, tá. Então tá, gurizada. Esse aí foi o vídeo de hoje aqui do Recanto Tucano. Aqui no Morro da Burrusa, na cidade de Osório. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar todos os contatos na descrição. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. Tem um linkzinho bem aqui do lado da tela. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Compartilha nas tuas mídias sociais. Sempre lembrando, parceria aqui do canal Tendel e Coisa Arada. Tá bom, gurizada? Aquele forte abraço e fui! Tchau, tchau.